E o Zalunitas! Bem-vindos ao Laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, meus amigos, a gente vai dar uma olhada na prévia de notas de atualização 14.16. Quem fez a postagem foi o Freak, dessa vez, geralmente é o Froxon, e ele até escreve aqui que ele tá fazendo só durante essa, depois o Froxon volta a postar. Eles postaram isso ontem de madrugada, então vamos dar uma olhada no que eles vão tá mudando no Liga Folagens nessa atualização 14.16, que é uma das últimas do ano, porque o ano termina na atualização 23. Se eu gostei, é muito importante, deixa ele no começo do vídeo, convido você a se inscrever no canal do Laboratório. E essa é uma atualização importante, porque ela vai tá tentando resolver um dos problemas sistêmicos do Liga Folagens com atiradores. Então sim, os ADCs voltaram a dar dor de cabeça pra Riot, que vai fazer alguns meses que a Riot tá rafacendo vista grossa pra isso, os ADCs ficaram fortes demais nas últimas atualizações, ficaram muito dominantes no jogo, ao ponto de aparecer composições de competitivo com 3 ADCs, pra você ter ideia. E a Riot agora resolveu fazer uma atualização pra tentar diminuir um pouco isso. Na verdade, ela fez uma atualização, né, na última não foi o suficiente, eles vão tá fazendo uma maior ainda agora, né? Lembrando que o Frick é um dos maiores partidários de ADCs do Liga Folagens, e provavelmente os ADCs estão fortes hoje por causa dele especificamente, e por causa do rework que ele deu também. Nessa atualização, a gente vai ter mudanças na cena, o Hulk até fez um vídeo falando sobre as mudanças da cena, e segundo a Riot, é ajustar ela pra que ela funcione melhor com ADCs na rota, menos com magos e tanques, né? Então a cena vai tomar uns ajustes aí por causa disso. O objetivo dessa atualização é tirar esses ADCs em todas as rotas, e colocar eles de volta na rota inferior, e focar nos sistemas que estão deixando os ADCs fortes, basicamente, né? Então vamos lá. Vai ter buff no Azir, vai ter buff na Orianna, na Syndra, no Silas, na Katarina, na Vai, no Skarner, no Wukong. Esses personagens vão ser bufados nessa atualização, com destaque, obviamente, pro Skarner, que foi super destruído pela Riot, e como você pode ver, alguns campeões que não aparecem tanto por aqui. Como é o caso da Syndra, Kataraina, que eles sempre escrevem algo errado, e o Wukong. Três campeões que, volta e meia, a galera gosta muito deles. Azir também, um personagem que geralmente não é buffado, é só nerfado, né? Mas Syndra, Katarina e o Kong, Skarner, são campeões que estão precisando de atualizações mesmo. Nerf, só vai ter um nerf nessa atualização, e vai ser no Cork. Ajustes no Lucian e na cena, sendo que o foco dos ajustes da cena é fazê-la funcionar melhor com outros ADCs. Buff no cutelo negro e no escudo do Oran, isso pra rota topo, contra ADCs, provavelmente. Então, a ideia é enfraquecer ADCs na rota topo, deixando o escudo do Oran muito forte contra eles. Só que tem um problema, esse escudo do Oran pode ficar muito forte na rota inferior, como já ficou algumas vezes. Então, se o escudo do Oran ficar muito bom contra campeão ranged, é bem capaz que ele vire meta por lá também, né? Ou enfraqueça muito o começo de partida de todos os ADCs, que já é bem fraco, né? O problema do começo de partida dos ADCs na rota topo é que eles estão contra um campeão corpo a corpo, né? Então, eles podem abusar de dar dano à distância, né, em GGWP. Vai ter nerf na espada do Oran, na espada do Rei Destruído, no Liandre, no As Cinzas... Ah, eu esqueci qual é o nome das cinzas, mas é um item de caçador que queima os monstros da selva. E nos Kindred. Ué, o sistema... Ah, provavelmente a forma que os Kindred destacam vai estar sendo nerfada. Não os personagens em si, mas a mecânica dos Kindred vai ser nerfada. Esse nerf da Doran Blade é preocupante, porque é o principal item de dano pra começo de partida. Eu não sei qual vai ser o nerf, provavelmente eles devem diminuir um pouco a vida, ou até mesmo a regeneração que ela dá. Vamos ver se eles escrevem alguma coisa. A espada do Rei Destruído é um dos itens principais de ADCs, mas tem outros itens de crítica, outras coisas mais que você pode estar escolhendo. Mas eu imagino que esse nerf é focado nos builds de três arcos, né? Que são aqueles builds de dano de ataque básico e aplicar efeitos, né? Que envolvem Ginzo, Espada do Rei Destruído, Limite da Razão, Dente de Nashor e assim por diante, tá? Então eu acho que esse é o foco. Lembrando que o Varus foi super nerfado já e esse é mais um nerf pra esses builds especificamente. Literalmente passou o carro do ovo aqui na frente de casa. Vamos voltar agora. Então vamos lá. Eles querem mudar os death timers do League of Legends o tempo que você passa morto pra que você consiga voltar pra rota com ou sem teleporte no mesmo tempo. Então eu imagino que eles devam fazer com que você consiga pegar mais rápido essa botinha de velocidade, né? Essa botinha não, esse efeito de velocidade. É porque eu sou da época que era uma bota, tá? Quem é das antigas aí, manda salve. Inclusive, lembrando vocês, hein? Tá rolando um sorteio de um microfone desse daqui e também de uma mesa mixer que eu vou deixar aqui na descrição e no comentário fixado. Então é só você ir lá e escrever o quero. Só isso, clã. Faz isso que você já vai estar concorrendo aí, beleza? No final de semana eu faço o sorteio e falo pra vocês quem foi o vencedor, tá bom? Bom, então vamos continuar aqui com o vídeo. Então é basicamente essa a ideia. Você pegou e matou no começo de partida, você vai conseguir empurrar a rota. Mas se tá indo muito mal a rota, tipo, você vai conseguir estar na rota com ou sem teleporte na mesma velocidade normalmente, tá bom? Então, como que eles vão fazer isso? Não sei. Eu acho que a gente vai ter que esperar, né? Pra ver os dados amanhã, pra ter uma ideia. Aqui eles falam alguns follow-ups, né? Eles vão melhorar um pouco o Silas, que foi atualizado na última atualização. Foi atualizado na última atualização. Foi nerfado demais na última atualização, segundo eles. A Katarina, segundo o Freak, não tem um build funcional AP agora no momento. Então eu imagino que o buff da Katarina seja pra que ela possa fazer algum build AP aleatório aí. Buffar a Va, Skyrim e o Kong, que estão abaixo de onde eles deveriam estar, né? E nerfar alguns itens AP, né? Pra tentar fazer com que esses personagens fiquem mais fracos no competitivo. No caso, esses três campeões aqui, eles devem explorar muito. Quando ele fala itens AP, ele tá falando só de um item AP, né? Que no caso é o Fated Ashes, que é o item de caçador AP, né? Que causa dano ali. Então eles vão tentar piorar a selva pra esses jogadores que fazem esse build no alto nível. E tentar buffar esses campeões pra quem é geral, entendeu? Então geral vai ter mais facilidade pra fazer a selva com esses três campeões. Vai ficar mais feliz. Mas quem abusa desses itens APs no competitivo, vai sofrer. Só que quando você buffa muito um campeão, tipo, buffaram muito a Va, entendeu? As pessoas vão descobrir outro build pra ela. Ela vai ficar OP de qualquer jeito com outro build. Eu acho que não é só nerfar esse item que vai acabar com o problema que ela tá gerando no competitivo do LoL, não, né? E aqui eles falam algumas mudanças, né? Buffs e nerfs em campeões que eles acreditam que podem receber um pouquinho de amor ou que tão indo bem demais. O Lucian vai tá sendo ajustado pra ficar mais forte na rota inferior e mais fraco na rota meio. E lembrando que a Senna vai ser bufada, né? Bufada não, né? Vai ser alterada, vamos dizer assim. Pra que ela funcione melhor com atiradores do que com magos em geral. E os Kindred, segundo aqui, eles... Ah, tá bom. Ah, entendi. Então não vai ter mudança nos Kindred. Eles colocaram errado. Ele falou que tá errado ali. Foi um erro de digitação colocar os Kindred, infelizmente. Então não vai ter mudanças pros Kindred nessa atualização. Então é isso aí, Cláudia. Essa é a atualização 14.16. Lembrando que vai ser uma atualização que vai chegar no League of Legends quarta-feira que vem. Não essa, a próxima. É uma mudança bem interessante aqui em alguns campeões que eu tô vendo aqui. Por exemplo, a Senna, eu sei que vai tomar uma atualização bem interessante. O Lucian, com o Telo Negro Buff, né? Pra quem joga de ADC na rota inferior, eu imagino. Porque eles querem bufar esse sistema de deixar o ADC forte ainda pra ser jogado contra tanques, né? Que é o ponto principal dele. Mas menos abusivo, eu imagino, né? Então, mais uma vez, a Red tendo dor de cabeça pra balancear os atiradores, infelizmente, né? Então é isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. E a gente se vê depois. Beijo.